Jornalismo Vale TV O show de fogos anuncia que o rodeio vai começar Eu digo a vocês, esse Deus é tão maravilhoso Ele está hoje realizando o meu sonho Estar no maior rodeio do estado de Goiás Em termos, o Kelvin disse, Juliano, quando você pisar naquela arena Você vai ver que é diferente O clima, a emoção, o povo gosta do rodeio, é diferente O pessoal não vem para o rodeio só para ver show Vem para o rodeio porque ama o esporte chamado rodeio No brete, os peões se aquecem para ir à arena Quem aguenta mais tempo sem cair, ganha os pontos, aplausos da plateia E se classifica para a final que acontece no domingo O rodeio é uma das principais atrações da 45ª Exposição Agropecuária de Goianésia As arquibancadas lotadas mostram que o público gosta do esporte Mas o rodeio não é a única atração da festa Que também conta com shows nacionais Exposição de animais e feira da agricultura familiar A atração musical da noite foi o mega show do cantor sertanejo Felipe Araújo Que atraiu milhares de pessoas Felipe animou os fãs com seu som para lá de animado Um dos grandes nomes da música sertaneja O rodeio da atualidade se apresentou na 45ª Exposição Agropecuária de Goianésia Aos 22 anos de idade, Felipe Araújo estourou em todo o país com sucesso A mala é falso amor É a primeira vez que Felipe se apresenta em Goianésia Oi Camila, o dia da galera da Vale TV Prazer aí estar aqui com vocês É a primeira vez em Goianésia Primeira vez em Goianésia Eu já toquei aqui em Goianésia Mas foi num churrasco de... Quando eu tinha dupla, toquei voz de violão mesmo Mas foi num churrasco numa chácara aqui de uns amigos meus Mas é a primeira vez que estou fazendo show E estou muito feliz com tudo que está acontecendo aí A galera compareceu mesmo E é muito bom fazer show aqui em Goianésia Em Goiás de modo geral Porque é um público muito animado Recebe a gente sempre com muito carinho Então estou feliz demais Você faz muitos shows pelo Brasil Ainda dá aquele friozinho na barriga antes de se apresentar? Ah, dá sim Sempre dá, né? Um pouquinho antes de se apresentar Dá um friozinho na barriga A gente fica preocupado com o público Se eles vão gostar do show e tal Mas eu sou muito tranquilo Sou muito de boa, assim Eu não sou tão nervoso Sempre tem pessoas que são mais nervosas do que eu Mas é muito bom A expectativa sempre é muito grande Para fazer todos os shows E aqui em Goianésia não vai ser diferente A galera vai receber o show com muito carinho E muito animado Então estou muito feliz com tudo isso E como está a divulgação do seu trabalho pelo Brasil afora? A agenda está lotada? Graças a Deus estou fazendo uma média de 17 a 18 shows por mês Fazendo show no Brasil inteiro Está sobrando pouco tempo de descanso Mas é bom, trabalhar é sempre bom demais Alô galera que está assistindo a gente aí no Vale TV Tamo junto Um abraço Espero voltar muitas e muitas vezes aqui Para fazer entrevistas com vocês Tamo junto Música 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 E não deixe a gente voltar, e quando se der conta já passou, quando a luta vai afundar. E não deixe a gente voltar, e quando se der conta já passou, quando a luta vai afundar. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida.